Diário de leituras desta vez, ao contrário dos dois diários de leituras anteriores a este, e mesmo com leituras, não é só a mostrar-vos a estante, do qual eu já voltei a arrumar entretanto. Lembram-se de eu falar dali da zona do Neil Gaiman, que estava sozinha, abandonado, aparentemente. Mas não está, mas só vão ver isso lá mais para a frente. Bom, então vamos àquilo que interessa, que é os livros que eu estou a ler. Estou prestes a começar o terceiro livro deste quarteto, que é A Praia Mais Longínqua, em português. The Farthest Shore. Mas pronto, ainda não comecei, estou prestes a começar. Mas também estou prestes a terminar, diz ela quando está a meio do livro. Aqui o Shirley, já a maior parte das pessoas acabou... Houve algumas pessoas que desistiram da leitura, houve pessoas que já acabaram. Eu devo ser das pessoas que está mais atrasada, mas é uma questão de me sentar e ouvir o livro. O que está a ser um bocadinho difícil, porque a minha vontade é ir ouvir o Dune. Mas pronto, eu aguento mais uns dias e vou ouvir a Shirley. Depois comecei a ler dois livros do Terry Pratchett. Não um, mas dois mesmo. Houve um deles que já terminei e depois, interessante, é para sempre começar o outro. Por isso é que são dois do Terry Pratchett. Então, o livro que eu li já foi o Ripper Man, que é, e isto eu tenho que ir aqui à cábula, o décimo primeiro livro da série This World. Eu saltei o décimo, porque eu estou deles por ordem. E é o segundo livro da série The Morte. Neste livro, é comunicado à morte que ela vai deixar de existir. Portanto, a morte vai morrer. Eu sei, parece um pouco estranho, mas é exatamente isto que está no livro. E pela primeira vez, a morte tem tempo. Porque a morte passa o tempo todo dela a fazer a sua função. Seja com o que seja, desde pessoas, plantas, animais, tudo o que vocês possam imaginar que tem um ciclo de vida. E o que é que isto vai causar? Vai causar caos em todo lado. Porque enquanto a morte está para morrer, isto soa ridículo dizer isto assim, mas é mesmo isto. Quando a morte está para morrer, ela vai aproveitar o tempo dela. Porque é as últimas horas que ela vai ter. E o caos instala-se porque as coisas deixam de morrer como é normal. E a energia da vida não tem direção para onde ir. E isso provoca muitos desentendimentos. Uma das personagens que nós acompanhámos neste livro é um feiticeiro. De 130 anos. Já um homem-se de 3713. O que é parecido. Não, mas não interessa. E ele estava por morrer porque os feiticeiros se sentem quando vão morrer. Os seus colegas da universidade... Invisível. Acho que traduzido seria mais ou menos isso. Fazem-lhe uma festa despedida. Porque os feiticeiros e as bruxas são dos poucos que sabem quando é que vão morrer. E vêem a morte quando ela os vem buscar. Portanto, havia toda a gente à espera da morte. Só que ele não morre. E depois... Acaba por regressar ao corpo dele. Sente-se jovem e fresco, nem uma alface. Como há muitos anos não se sentia. E vai também começar a viver a vida dele. Caos. Caos em todo lado. A sério. Gostei imenso do livro. Não foi dos meus favoritos. Do Discworld. Eu não sei se me falhou alguma coisa. Pode ter sido isso. Por acaso, é engraçado. Este livro, não sei se fui eu que não estava no mindset certo para o ler. Mas senti que... Eu acho que não foi pela temática. Eu acho que fui mesmo eu que não estava... Algumas vezes que peguei no livro, não estava no mindset certo para ler o livro. Ou não estava com a atenção a 100%. Estava só ali nos 85%. Portanto, deixei escapar algumas coisas. Mas, no entanto, gostei imenso da história e das aventuras da morte. E quando elas se metem em aventuras, o que é que acontece? O resto da criação. E agora, a seguir... Na série da morte, acho que a seguir é aquilo que eu... Não, ainda não é aquilo. Raixo. Ainda há um outro antes de chegar ao Hawkfather, que é aquilo que eu quero ler. Dammit. Dammit. Ainda falta mais um. Depois, comecei a ler este, que é o décimo segundo livro, exatamente. Que é Witches Abroad. É o terceiro livro da série das bruxas. Eu adoro estas bruxas, tá? Portanto, eu vou-vos dizer os nomes delas. Esta é Granny Witherwax, Nanny Hog, eu adoro as botinhas vermelhas dela, e o seu gato, que é mal que mais cobras. Não, é pior que as cobras. E Magrat Garlic. Portanto, a mãe dela não sabia escrever Margaret, portanto, ela se chama-se Magrat Garlic. E é a mais nova delas, as três. A Nanny Hog é, talvez, das minhas favoritas, portanto, lá está aqui esta, do meio. Tem uma família super morada cisgêneris. É única que tem filhos, netos, and so on. A Granny Witherwax é daquelas pessoas que... Ela é que sabe tudo. Portanto, e não há ninguém que a consiga contradiar naquilo que seja. Ela está muito dentro das suas ideias. E é sempre muito interessante acompanhar esta personagem, porque, obviamente, como ela não sai daquele registro que ela é que sabe. A maneira como ela percebe o mundo é muito particular e isso dá sempre várias situações muito giras. Este livro, ou neste livro, não sei se vocês reparam aqui, esta tem aqui uma varinha de condão na mão. Portanto, existe uma bruxa que morre, que era uma fada madrinha. E agora esta vai ser fada madrinha e este livro também é uma espécie de... Em parte, uma espécie de reconto da Cinderela. Mas, obviamente, há a Terry Pratchett. Ou, há lá, Terry Pratchett. Portanto, já está a ser divertido. A 80 páginas tenho, pelo menos, mais 200 páginas de diversão. Mais coisa, menos coisa. Acho que é isso. Sim, portanto, 285 páginas. São mais 200 páginas de diversão para eu continuar a ler. De momento, é só o que eu estou a ler. Eu já tinha comentado também, está ali atrás. O Dreamcatcher. Mas, não sei porquê, depois aprecio-me ler Terry Pratchett e não terminei ainda de ler Terry Pratchett. E não sei se, a seguir, irei pegar nos dois stand-alones. Portanto, que é o décimo do Discworld. Ou o décimo terceiro, são ambos stand-alones. Portanto, um deles é o Moving Pictures. Que... Não sei se é a televisão a cinema, no Discworld. Parece-me ser muito interessante. E o outro é o Small Gods. Que... Obviamente é sobre os deuses do Discworld. E qualquer um deles parece-me muito interessante. Isto tudo... Eu só estou a ler Terry Pratchett porque... E agora vou dizer que vos mostrar a estante. Portanto, um segundinho. Não sei se vocês conseguem ver. Estamos aqui na estante. Estes são os livros que eu já li. Do Terry Pratchett. E o que eu quero fazer é... Pôr estes livros aqui na parte de trás. E trazer estes para a frente. Que é para saber que são os próximos a ler. E que eu sei que são os próximos a ler. Mas assim ficam mais acessíveis. Portanto, este é o que eu estava a dizer. Que o Soul Music é o próximo da série da morte. O Man at Arms é da série dos guardas. Portanto, é aqui a seguir o quê? Ou Guards, Guards. O Lords and Ladies. É que eu não sei do que é que é a seguir. É porque... Pronto. Mas este é stand-alone. Portanto, se não o ler brevemente, também não há problema nenhum. Acho que este é sobre o cinema. Mas já agora vou confirmar. Exatamente. É sobre o cinema. Portanto, e valor esta clave. Também é fantástico. Uma balança de cenário só para... Passei diferente. Portanto, é isto. É o que eu tenho andado a ler. O que é que vocês andam a ler? Digam-me nos comentários e... Até a próxima update. Não, isto não é uma nova localização. Eu simplesmente mudei novamente o meu quarto. Porque... Eu se tivesse uma casa, eu acho que passava a vida toda a mudar as coisas de sítio. Desta vez não foi os livros. Foi mesmo a minha secretária. E mais aqui, alguma mobília que eu tenho aqui no quarto. Ainda bem que as estantes são pesadas. Porque se não, eu acho que também tinha mudado as estantes. Por acaso, esta vez não apetecei mudar as estantes. Mas já me tem acontecido ter apetecei mudar as estantes de sítio. Mas como tenho aquelas prateleiras maravilhosas com os livros do Stephen King. Que agora reparei que está ali um livro que parece que está a querer cair. Mas não vai cair. Pronto. Já trato disso. Pronto, apontar ali para aquele lado. Eu sei que vocês não estavam a ver as minhas mãos. Isto está aí. Bem, enfim. Mas mais sobre isso que eu vim falar hoje. Estou agora a testar aqui como é que irei gravar vídeos. Provavelmente agora com a primavera posso voltar a gravar em frente à estante. Porque a luz já chega lá. Mas também não é sobre isso que eu vou falar. Hoje. Estamos no diário de luzes. Portanto, eu vou falar é das minhas leituras. Entretanto, desde o último update, terminei de ler o Witches Abroad do Terry Pratchett. Que é o terceiro livro da série das bruxas. O décimo segundo livro da série This World. E pertenceu a alguém chamado Derek. Em 96. Isto é o que dá comprar livro na segunda mão. Eu gostei imenso deste livro. Foi dos que... Foi dos que gostei mais do Terry Pratchett. Eu gosto muito da série das bruxas. Gosto muito da Granny Witherwax, a Nanny Hog e a Magratte. Magratte Garlic. Também pode ser Magratte. Depende de como queiram ler. Este livro tem todos os ingredientes para eu gostar. Porque, para já, menciona todas as histórias e mais alguma. Cinderela, Os Três Porquinhos. O Feiticeiro Dós. Se vocês estiverem atentos à geografia. Passa-se num pântano. Tem voodoo. Tem... Portanto, basicamente, é como se estivesse a passar... O parto passasse no bairro. Também a tentar lembrar de Nova Orleans. Portanto, a cidade onde... Para onde vão as bruxas. É como se fosse Nova Orleans do Discworld. E, portanto, para mim, são todos os ingredientes e mais algum para eu gostar. Obviamente que o humor do Terry Pratchett... E Discworld. E gostei. Eu falei um bocadinho mais sobre ele na parte deste vídeo anterior. Portanto, não tenho muito mais a acrescentar. A não ser que gostei mesmo. Depois, de seguida, finalmente, terminei o Shirley, da Charlotte Bronte. Que foi uma leitura conjunta com várias pessoas. Que começámos mesmo no início de janeiro. E demorou-nos assim um bocadinho a ler o livro. O livro em inglês, na versão original, tem... Ou pelo menos nesta edição... Nesta edição... Que bom. Nesta edição... 542 páginas. Assim, eu gostei do livro... Percebo porque é que muita gente não acha que seja a melhor coisa da Charlotte. Eu cheguei ao fim com a sensação que o livro precisava de alguma edição. E que ela precisava decidir-se o que é que ela se queria focar. Queria focar-se no romance das personagens. Queria focar-se na luta dos trabalhadores. No facto de se passar numa altura com algumas convulsões sociais. Principalmente ligada à revolução industrial. Queria-se focar nas sequências da guerra. Porque é durante as guerras napoleónicas. Portanto, nas sequências da guerra na vida das pessoas. Porque ela fala de muita coisa. Não se foca em nada. E portanto, a pessoa fica assim um bocadinho... E houve partes em que sinceramente... O livro chama-se Shirley. A Shirley só aparece no meio do livro. Depois, há partes em que nós... Durante muito tempo estamos a seguir a Caroline. Que é a outra personagem feminina mencionada no livro. E depois chega uma altura em que nunca mais sabemos nada da Caroline. Portanto, estamos só à volta da Shirley. Pronto, então... E não, isto... Não, assim não funciona. Eu dei-lhe na mesma quatro estrelas. Porque uma das coisas que eu gostei mais no livro foi... Os diálogos entre as personagens. E... Do início ao fim. Foi uma das coisas que eu gostei bastante. Mas pronto, não... A sensação que ficou é que... Era um livro que precisava de ser... Algumas partes precisavam de ser reescritas ou reeditadas. Coisa que obviamente não é possível. Não é? Logicamente. E fica com vontade de... De ler mais coisas das irmãs Bronte. Eu tenho ali... O quê? Tenho o Lutheran Heights. Mas não vou ler. Também gostava de ler Agnes Grey. Mas esse não tenho ainda. Aliás, eu já tive... Já uma vez que pus no Awesome Books Todos os livros que me faltam das irmãs Bronte. Mas depois decidi que... Mas eu vou ler estes livros já. Provavelmente não. Então, eles voltaram outra vez para... Se iram do cesto das compras e ficaram para uma próxima vez. Mas não quer dizer que se me propuserem uma leitura De outros livros das irmãs Bronte Que eu não adira a essa leitura. Portanto, já sabe. Isto está aqui o repto. Se alguém quiser ler mais coisas das Bronte Eu estou afim de o fazer. Depois, o que é que eu estou a ler? Estou... Ali aqui de volta do Dreamcatcher do Stephen King. Ah, eu estou a mostrar-vos o livro. Mas eu detesto esta edição. Porquê é que eu detesto esta edição? Porque é muito grande. Eu não gosto de ler o leitura. Isto está muito bom com palavras. Large paperbacks. E vocês dizem Então, mas isto é mesmo também dos livros em Portugal. Ei, eu não gosto. Não gosto. Gosto mais de... De isto assim. É mais pequeno. Quer dizer, a diferença... Se vocês forem a ver assim A diferença do livro não é muito grande. São só dois dedos de altura Aqui um dedo de... Um não, se mais seria assim. Um dedo e meio de largura Torno o livro muito mais... Isto é muito mais fácil de ler. E vocês perguntam Então, mas tu não ouviste o Sir Shirley Em audiobook? Ouvi-me disso. Agora não tem nada a ver com o assunto. Estamos a falar também de livros. Pronto. Mas não é por causa disso que eu não... Eu comecei a ler o livro Em formato físico Mas entretanto Se formentar é Ouvir o audiobook E estou a adorar o audiobook Faz com que eu leia o livro Um bocadinho mais depressa Porque posso estar a fazer outras coisas Enquanto estou a ouvir o audiobook Obviamente que o audiobook é em inglês Porque rara Se o livro nem está traduzido para português Porque é que existiria um audiobook em português? Mas pronto. Até agora o livro está a ser muito semelhante Ao livro Porque eu digo Isto hoje não está bom Por enquanto A história do livro está a ser muito semelhante Ao filme que eu já vi várias vezes E que gosto Mas sei que depois vai haver diferenças Mais para a frente E obviamente que também tem mais detalhes E nós acabamos por entrar Um bocadinho mais nas personagens Há muita gente que não gosta deste livro Do Stephen King Porque até o próprio Stephen King Não gosta muito do livro Este livro foi escrito Entre 99 e 2000 Depois do Stephen King Que ter tido um acidente de carro Não, acho que foi atropelado Não sei Ele teve um acidente Em que envolveu um carro E ele ficou Em muito mau estado Aliás se vocês verem Fotografias ou mesmo Vídeos dele Antes do acidente E depois do acidente Nota-se que Ele ficou um bocadinho desfigurado À conta desse acidente E portanto Ele quando escreveu O Dreamcatcher Para além de eu ter escrito Todo a caneta E papel Coisa que ele já não era habitual Para o autor Ele estava Bastante sedado Estava a tomar Oxid... Como é que é? Como é que é? Isto está aqui escrito Oxidizinho Não Eu já li isto Mas já não me lembro É um daqueles comprimidos Que muitas vezes Os americanos falam Estou assim Daqueles mesmo Podentes E por isso mesmo Isto faz com que O autor Algumas das coisas Estão aqui escritas Podem ser-se um bocadinho Mais tipo Alucinação Não sei Vamos ver É um livro Que eu diria Que seria mais na onda Da ficção científica Porque mete Aliens E uma evasão Alien A Terra Mete também Militares Aliás a parte em que eu estou a ler Agora é dos militares E eu estava-me a distrair Enquanto estava A ouvir Porque Depois de ouvirmos O militar No filme Com a voz do Morgan Freeman Vou fazer de uma besta quadrada Depois está-me-nos Difícil Quando não é essa voz Que está no 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 Audiobook Mas pronto Lá chegarei Estou quase a chegar Às 200 páginas E se Se continuar a fluir Como está a fluir Há livro para acabar No instante Portanto o livro também Não é Não é Não é muito comprido Mas não é muito curto São 600 páginas Depois também estou a ouvir O terceiro livro Do Quarteto De Terra-Mar Que é A Praia Mais Longínqua Em Inglês The Farthest Shore É engraçado Eu cada vez Que me lembro Porque eu já li Eu já li Uma outra vida Este livro É que eu disse E Lembro-me De o ter lido E a ideia que eu tenho Quando li o livro É que eu não tinha gostado Tanto Tanto Como os outros dois livros Portanto Estou aqui com um bocadinho De receio De ler este livro E eu acho que foi por causa disso Uma das razões Para eu nunca ter lido O quarto livro Foi exatamente Porque não tinha achado Muita piada Ao terceiro É que eu não tinha o livro Também ajuda Não ter comprado O quarto livro Mas não sei Estou apenas no segundo capítulo Ainda falta Muita coisa a acontecer Uma coisa que eu tenho Achar de piada Eu este mês Em princípio Vou ler Um livro da Robin Hobb E pronto Eu vou acabar de ler O quarteto Terra-Mar E eu estava a pensar Noutro dia Que ao contrário De outras autoras De fantasia Que eu já tenho lido Tanto a Robin Hobb Como a Ursula Le Guin O que eu sempre diz É Ursula K. Le Guin Escrevem sobre Personagens masculinas Enquanto que Muitas outras Autoras de fantasia Que eu tenho lido Escrevem-se Numa perspectiva Mais feminina Mas não era Eu não estava a comparar Estas autoras A outras autoras O que eu estava a pensar É que No mundo de fantasia Portanto Na literatura De fantasia Continua a ser Uma literatura Muito marcada Por Por séries escritas Por homens E por Somente nas coisas Mais bélicas Que a comparação Era mais com o Robin Hobb Até do que Com a Ursula K. Le Guin Porque Continua a ser Aquilo que é Mais referenciado Os clássicos O Tolkien O Terry Pratchett O Robert Jordan Da série Como é que é A Roda do Tempo Que são muitos homens São Olha Tem mesmo o George R.R.Martin Estou a apontar Para vocês não veem Da que são os livros Me interessa São muito Normalmente mais homens Do que mulheres E no entanto A Robin Hobb Faz Escreve os livros De uma maneira Muito própria Muito Autêntica E não é por ser Eu Nesse sentido Acho que não é por ser Mulher Ou por ser homem Eu acho que ela tem Uma voz muito própria Que consegue Desenvolver personagens Muito interessantes E da mesma maneira Como ela escreve De uma forma Muito interessante E eu só li um livro Ok Portanto Mas fiquei Suficientemente impressionada Já Ursula K. Le Guin Que é de um Mais Portanto Anterior Destes livros São de quando Dos anos 60 Portanto O primeiro livro Desta série É dos anos 60 Final dos anos 60 68 Ela já tinha Uma escrita Muito própria E eu já li Algumas coisas Escritas por ela Sobre A de facto Ser uma mulher A escrever Ficção científica Ou Ser uma mulher A escrever Fantasia Que na época Não era Não vou dizer Que não era Normal Mas não era Tão Acessível Como hoje É E ela mesmo assim Tinha uma voz Muito própria E ela queria lá Saber se era O que lhe interessava Era contar histórias Não lhe interessava Saber se era Mulher Não era por aí Que ela queria Fazer a diferença Que ela queria Era contar as suas histórias E Pouco mais do que isso Não sei porque é que Fiz este detour Para falar destas coisas Mas Não sei Parece-me ser Um facto Interessante Que apesar de serem Duas mulheres A escrever Personagens masculinas O faziam Se calhar De uma maneira Mais interessante Do que De uma maneira Mais original Do que Alguns homens Que eu já li Acho que Acho que a conclusão Seria esta Portanto O que é que Eu ando a ler Portanto O que eu vou continuar A ler São estes dois O que é que Eu tenciono a ler A seguir Portanto Quando terminar O audiobook Do Dreamcatcher Devo começar A ler O Royal Assassin Da Robin Hobb Que é O segundo livro Da trilogia Farseer Depois disso Quero Entretanto Quero pegar ali No Deixa eu ver se eu consigo ler Não consigo ler Não consigo ler Quero pegar no livro Do Cormac McCarthy Que é o Este país não é para velhos Que eu li O primeiro capítulo E fiquei Isto vai continuar assim Prometo Também espero que este Deja um livro Bastante violente Portanto Prometo E nos meus planos Está apenas isto Pelo menos Para os meus planos Já imediatos Depois tenho ali Muitas outras coisas Para ler E já tenho ali Até a pilha Dos livros Para o próximo mês Olhar para mim E eu com vontade Até de pegar Alguns deles Mas que Tenho ali outras coisas Para ler Antes de o fazer E vocês Como é que vão As vossas leituras Diga-me nos comentários E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo Tchau Obrigado.